Nessas imagens de câmera de segurança, mostram o exato momento em que este homem de azul está no terminal hidroviário de Gurupá. Observe que ele mexe no celular e, em seguida, parece conversar com um atendente. Ele é Ricardo Bahia dos Santos, que, segundo testemunhas, é suspeito de integrar o bando de piratas que sequestrou uma embarcação. Ricardo entrou na lancha que faria rota até o município de Porto de Mois, também na região sudoeste do Pará. Segundo informações obtidas pela família do proprietário da lancha, a embarcação fez uma parada para abastecimento de cerca de 115 litros de combustível em um estabelecimento na Vila Tapará. Pela quantidade, não é habitual que o piloto abasteça, pois o destino estava a cerca de uma hora, a cidade de Porto de Mois. Após o abastecimento, a embarcação continuou viagem por uma outra rota. Foi aí que os moradores desconfiaram de que, na verdade, ela havia sido sequestrada. 22 passageiros ficaram reféns de pelo menos quatro assaltantes, que estavam armados e anunciaram o sequestro após algumas horas de viagem. As vítimas foram libertadas em uma ilha por volta das 13 horas do dia 19 e encontradas só às 9 horas da manhã desta terça-feira em uma ilha do Jariúba, no município de Gurupá. Em que ponto os assaltantes abordaram a lancha? Na última parada do Tapará. É, tá. No trajeto da saída de Gurupá, na última parada. Aí, quando eu vim acelerar a lancha, eles anunciaram o assalto. Eles mostraram alguma arma lá? Sim. O que foi a arma? Era três armas e tiraram a papel. É, três armas de fogo, é. Mas, ela, vocês estão bem, né? Vocês não se feriram? Tudo bem, elas estão tudo bem, graças a Deus. Foram três armas de fogo e um facão. Nessas imagens, eles aparecem sendo resgatados por uma embarcação maior para retornar às cidades de origem. Segundo os passageiros, ninguém ficou ferido, mas os criminosos levaram celulares, malas, alguns ficaram somente com a roupa do corpo. Nessa gravação, mostra o momento em que algumas vítimas do sequestro chegam em Gurupá. São recebidas por familiares emocionados. Uma oração de agradecimento foi feita. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa grande resposta, o qual o Senhor nos deu, meu Deus, do qual nos desempenhamos, Senhor, nesta campanha de oração. Policiais do Pará e do Amapá e até a Polícia Marítima Federal realizaram buscas para encontrar a embarcação. A Lanche Expresso Fonseca estava abandonada em uma ilha que já pertence ao Amapá. Diligências seguem para identificar e localizar os criminosos. A investigação vai apontar de onde os piratas são e se receberam apoio de outras pessoas. A Lanche Expresso Fonseca.